Alguma vez durante o uso de internet diário seu, você já se deparou com alguma publicidade estranha de jogos abusivos? Anúncios com mensagens tão pesadas que você fica com medo da polícia entrar na sua casa. Encosta o carro! Encosta o carro! E hoje, nós iremos ver isso. Mas cuidado, não deixe sua família ficar sabendo. Música Sentando no seu lugar já vi. Mano. Eu tô fome, meu tênis tá muito corregadinho. Rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro react av... Ava, av... Como nós havíamos prometido, esse ano vão ter muitas novidades. Uma dessa é essa. A gente veio por medo do moto bebite. A gente veio encontrar o casista, o filha... Que merda! É de meu peito! Muito bom, comece! Anúncio de jogo online, é o seguinte, vamos pro primeiro anúncio. Vai, vamo lá hoje. Esse daqui é um jogo chinês ou japonês, se eu não me engano. E aí os caras, eles pagaram acho que dois sushinhos e eles olham pro maluco. Caralho, não, mas sushi é caro, né? Sushi é caro? Não, lá no Japão é barato. Raça absurda! É verdade, é? Mano, tô com medo de uma cobra sair desse bagulho. A pessoa vem aqui, ó. É bem capaz. Entraram no meu cuta. É bem capaz. Olha esse maluco aqui, ó. Certo. Shiryu. Ataque primeiro. Ótimo. Shiryu está reagindo. Com como a habilidade suprema dele. É, Shiryu. É dublado o sapão? É? Então, então. O cara tá numa animação do caralho. A rapaziada vem com o MrBeast, tá ligado? É. Não, lançou o canal dublado. Olha essa porra aqui, parceiro. Muito antes. Usou a coleira do dragão. Grande ataque. Coleira do dragão, mano. Que estima da... Como que é o nome do espelho? Dragão armadurado. Ele é importante no clímax pra ajudar o Harry a destruir o anel. Mano, o cara ele não deve ter nem lido antes. Para de passar, Neymar! E assim, não é a única propaganda desse jogo boa, tá ligado? Porque quando os caras contratam um time de marketing bom, o bagulho sai tudo bom. Igual aqui. Olha essa ideia. Inclusive estão todos de parabéns, a equipe de sonhos, os passarinhos. Vamos desafiar os guardiões da casa de peixe. Afrodite. Uou! Afrodite viu sua habilidade suprema logo no início. Acho que minha senha vai morrer. Olha a habilidade dele, toca a cor. Mano, sabe o que eu quero? Eu jogava esse jogo, eu era a maior bosta. E olha o... Jogava? Eu jogava. Ah, minha lembra. De lá pro mato. Eu jogava D2. Tava com carinha batendo a cabeça na parede. Ô, coloca uma highlight de D2. Olha que jogo da hora o Manny jogava. E aí não, ele morreu mesmo. Nós não precisamos se preocupar. Vamos dar a cena pra rever Sânia. Vitória abençoada. Vitória abençoada. Sim, meu Sânia voltou à vida. Meu Sânia. Agora aperfeiçoado com uma ruda de ouro. Sânia é Mepchef. Uma ruda de ouro. Uma ruda de ouro. Isso daí parece que o cara faz pra virar o ano bem, tá ligado? Não usa calcinha branca que uma ruda de ouro. Demais. Mortos com um disparo só. Meu Sânia é o melhor. Mano, ele fala Sânia. Meu Sânia é o melhor. Meu Sânia. Os bichos estão chamando no grau. Eles estão achando o bico, velho. O saci fez piada pros... Certeza. Tá, pô. Tá aturando. Caramba. Cara, aí deu pra ver na câmera. Certeza. Olha aí. Ela andando. Ô, é verdade que esse bagulho aí, ele dá alergia? Dá. Não sei. Vamos ver quem... Passar no pé. Vamos ver quem lambeu. Esse bagulho machuca se pegar na mão. Ô, o saci tá engraçadão hoje. Juntou com o Curupi. Tá ele e a Dona Aziza lá. É. Rapaziada, durante nossa visita no parque, encontramos Dona Aziza. Nossa, que paz, né, gente? Tô sentindo também. Caralho, uma cobra. Mano, vamos lá, ó. Mina chegou em casa. Beleza. Jogou o truco pra matar o... Mano, como assim? Ela joga truco pra matar o rato, mano. Ela se segurou ali, velho. Caralho, o truco... Ô, Yu-Gi-Oh! Diferenciado, rapaziada. Esparra uma ratoeira. É, Yu-Gi-Oh! Diferenciado. Carta, armadilha, trap mesmo, mano. Olha lá. O que ela vai escolher? O martelo ou o desentupidor? Caralho! Puxa, minha. E ela quase... Caralho, é esgoto pra cara. Olha lá. Ele contou outra piada, ó. O próximo anúncio é de um jogo chamado Guerra de Heróis. Oi, amor. Voltei pra casa, ó. Oxa, o Vegeta. Mano, o Vegeta, peraí. Ele deixou ele, abandonou a mulher grávida. Nossa, da hora, mano. Vegeta abandonou a mulher grávida. Por que ela tem que ficar de quatro, mano? Por que ela tem que ficar de quatro, mano? Aí ele foi atrás de várias agora. Ele tá atrás de uma empregada, você viu? Não foi essa, mano. Não, ela estava de quatro. Por que toda empregada tem que ficar de quatro? Porque era um vestido. Era um vestido? De empregada. Ela abandonou a mulher grávida pra ir atrás da empregada. Beleza. Corregou no pau. Mano, que porra. Eles misturaram tanta coisa aqui que não dá nem pra falar, ó. Nossa, ele ficou morto. Ah, mas ele vai morrer pra isso. Não é bastante, cara. É um pau lá, empregadinha, viu? Mano. Que coisa de empregadinha que porra é essa, cara? O cara descendo o pau, maluco. O pau ali, preocupado com a empregada. Que da hora, né, esse jogão aí. Caralho, vou jogar, mano. Mano, é o quê, pô? Tô abusando do kiwi. Qual o nome daquela fruta? Pêssego, mano. É, é o Defante, cara. É, que da hora. Que da hora. Que da hora. Mano, que da hora. Esse jogão, mano. É de graça. Mano, dá ligada na batida gostosa que ele dá, mano. Se liga. Toma. Será que tem pacote de arroz, mano? Toma. Dá mó tesão de arroz. Bom, vamos pro próximo aí. Chamou no resgate. Não, mas nem é esse. O que você colocou aí, mano? Foi sozinho. Foi sozinho. Mano, que bota esse cara tá fazendo, mano. Que jogo é esse, viado? É da doutora Deolene. Ela aprendeu isso. É da doutora Deolene. Mano, vamos gravar de pé. Coloca aqui. Então, vamos. É melhor gravar de pé. Vai, vai, vai. Parece apresentação de escola ali. Mano, eu me sentia muito mal pra fazer isso. O quê? Como que você era, vai? Eu ficava... Assim, aí eu ficava olhando pra folha e rindo dos meus amigos. Olha, eu não entendi muito bem. O cara tá na cama com outra e chegou a mulher em casa e aí tá beijando o cu delas. É isso mesmo? Não é, sério. Tá escrito aqui, ó. Que que dei erzas essas. Não é isso? Não entende. Tá com vergonha, mano? Mano, não faz isso. Já passou um monte de senhor por vermelho. O senhorzinho passando, você foi e ela beijou o cu dela. Não foi por mal, mano. Não foi por mal. Eu tô conseguindo. Não vai dar! Ele chegou em casa e jogou um balde na mulher que tava na cama. Jogou ferramenta. Pegou a arminha de choque da hora. Você mata o amante. Mas se ele jogou água nos dois, era só dar choque em um e ia pegar nos dois. Aí passou uma abelha aqui, passou um helicóptero. Você já é marinhão do mundo, mano. Parabéns, Ferrando. O que que ele quer que eu faça? Obrigado por isso. Não, é sério, rapaziada. O jovem nerd e o azar. Nerd e o azar, rapaziada. O próximo vídeo dessa lista se chama Império de Belezas. Mas é um jogo, eu não sei, Imperials and Beelphys. Beelphys é bagulho de velha, tá ligado? Que? Será que foi? Ah, o cara pode ter tocado guitarra e ele começou a dançar. Ai, cara, bicho... O bicho andando aqui, pô. Até parou de gravar aqui, meu Deus, mano. Mano, não acredito, começou a chover, velho. Começou a chover, o Manny tá passando mal. Nossa, mó dor de barriga. Devolve o meu papel higiênico, hein. É o Dória. O Manny tá mordendo. O cu tá piscando aí, Manny. Como diria minha avó, nenhuma boa ação será perdoada. Tivemos que sair correndo lá, todo molhado do parque. E vamos continuar, porque o entretenimento aqui não tem fim. E vocês viram que a gente tá tudo com roupa de paz, branco, porque a gente tomou uma chuva na porra. Mano, o Manny quase foi cagar no fraudário, rapaziada. Rapaziada, eu cheguei... Pior que foi. Eu cheguei em casa aqui, mano. Só deu tempo de sentar, Jão. Mano, o próximo não tem nem nome. Ah, é aquele jogo de fazer teste de DNA, ó. Beleza. Então, talvez não bata, hein. Não é o pai? Ele chora, a mulher corre. Ô, mas já perceberam? Na gringa tem um programa gringo. Bom, aparentemente essa daqui é da mesma produtora e vamos lá. Caralho, Travis Scott. Caralho, mas pera aí, o cara gravou. Nossa, é o AD do AD. Ah, aí o jogo virou. Aí o dele. Falando, a única coisa que faltou nesse vídeo pra ser perfeito foi o... Ô, mano, mas na moral, o cara tem dente de ouro, dente de ouro é caro, não é? Não, cara, você nasce com ele. Ah, é verdade? Inclusive, rapaziada, me responde aí se vocês gostaram desse bagulho aí da gente ir num lugar aleatório e gravar um vídeo. Mano, que que é isso? Onde está a minha nora? Tá morrendo. Ah não, pera. Daunter é filha, né? Vamos ver, ó. Fica escondido. Ela não tá aqui. Ah, eu vou encontrar você. Encontrar você, mano. Hã? Essa é a sua perna? Não se mova. Eu gosto disso. Ai, vem me dar um beijo. Caralho, aí você entendeu? Ela tava no spa com a amiga da mãe, aí a mãe chegou. Tá achando barato ele explicando isso. Eu não vou traduzir esse, eu espero que você entenda, tá? Logicamente tá escrito aí, do crocodilo pra máfia. Ah, é aqueles level boss e croc, tá ligado? O que que é croc? Caralho, eles tão fugindo, mano. Croc é isso daqui, ó. Olha lá, salvou o chefe da máfia, nem vou responder isso, velho. Caralho. Eu não vou conseguir ver isso daqui, né? Tô difícil. Olha o meu povo. Beleza, tamo lá, ó. Você é um... Qual é o labictobacilo? Ah, porra, mano. É filho pra caralho. Aí duas vezes. Aí vai gastar 50 pra passar, abriu. Só que só um pode fecundar, cês tão ligado, né? Vai, 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 vai. Aí pode, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fui! Mano, pera. Opa! É muito errado isso aí, mano. Você fez isso? Next level, mano. Olha a cara desesperada dos pais. Ó, se liga, a menina tá lá tomando, fazendo teste de gravidez, tomando a imagem. O que que é isso? Acabou. Hum, era OB. E é isso, o jogo é pra arrumar o jardim, não tem nada a ver com o OB no nariz. Mano, é sensacional, cara. Dois OB no nariz, vinha, olha pro jardim. Caralho, o que que é isso? Ah, tá, claro que o celular faz isso, é. Ah, entendeu? É isso aí, ele transforma o seu celular num... Caralho, que aplicativo. Né, isso daí com certeza funciona. Esses dias eu baixei uma placa de vídeo... Baixou uma placa de vídeo pro Google no PC, tá ligado? Nunca tentaram, vai, quando saia das antigas, pra rodar o jogo. E cê via lá, tem que ter placa de vídeo. Placa de vídeo download. E eu que baixei um PC. Tem que acabar isso. O mato no Facebook. Rapaz! Olha lá, mais um jogo que te ensina que a vida é uma merda. Mano... Caralho, que triste. É, sério. Olha lá, o croc de novo aí, mano. Ele vai ajudar alguém, ele vai se fuder. Olha o croc de novo aí. Vamos lá, a vida é uma merda. Ah, fica vendo. Ah, o level 30 não deixa, ó. Cê vai ser honesto, ô desgraçado. Ah, bravíssimo. Que officer, eu surpreendi esse bandido. E ele tá com dinheiro na ordem, no colete? Provável, né? Tá parecendo você. Poxa, que polícia que vai atrás com ele? O problema é a polícia ir atrás. O bagulho tá tudo errado. O maluco bateu no ondo na frente da polícia. Entrou pela ventilação. Ah, ele tá fugindo da cadeia agora. Aí cê pode vingar ou deixar barato. Caralho, vai jogar Yu-Gi-Oh agora. Mano, do nada. Não, Yu-Gi-Oh do Rio, tá ligado? Yu-Gi-Oh tá diferentão. Vou usar a minha... Caraca de olhos azuis! Rajada nele! Caralho, eu ficava com uma mina já, velho. É isso, mano. É o jogo que te ensina a ser mafioso. Na moral, eu vou jogar Mafia City, mano. Na moral, mano. Toda vez que eu venho de conversar com Mafia City, dá uma puta vontade de jogar, mano. E tipo, a Mafia City é muito da hora. Tipo, ajudaram a fugir. Aí cê pode ajudar e cê sempre se fode, mano. Nenhuma boa ação será perdoada. Nenhuma boa ação será perdoada. Pois é, rapaziada. Cês são ligados que aqui é vídeo novo de domingo a quinta. Então não esquece de passar no canal. Cês querem mandar um abraço? Um abraço aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Aqui, ó. Os irmãos Tweedu, Tweedai. Feliz ano novo. Tamo junto, rapaziada. Muita bênção nas suas vidas. E, ó. Eu queria agradecer o Carvalhão que marcou a gente lá quase meia-noite assistindo. Valeu, Carvalho. Tamo junto, meu amor. Muito obrigado por ter marcado no Insta. Dragon Power 25. Tamo junto. Obrigadão pela menção, mano. É nóis. Beijão. Muito obrigado, Kalenny, por ter marcado a gente. Um beijo no coração de vocês e de todos vocês. Ó. Coraçãozinho. Rapaziada, a gente tá querendo fazer realmente algumas brincadeiras diferentes. Gravar nos lugares diferentes. Gravar umas coisas aleatórias. Se você quiser deixar qualquer dica, coloca aí nos comentários. A gente vai dar coraçãozinho. Muito obrigado por ter assistido. A gente volta amanhã. Tamo junto. Mãe, olha a gente aqui vemos. Mãe, Moses. Mãe, Mãe. 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 Mas, Mãe. Mãe. Papai não dá nada. Mano, fica gritando.